Música O Simar, agora nós estamos com ele, Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo. Que série você está, meu amor? Eu estou no 8º B. E quantos anos você tem? 14. 14. O Simar, o Tiago, ele vai explicar agora um pouquinho do que ele está fazendo nesse projeto. Tiago, conta pra gente aqui um pouquinho. Bom, então, a gente está fazendo um projeto com o Sebrae, onde a gente vai ajudar uma instituição de cachorro. E a gente está vendendo alguns produtos aqui pra tentar arrecadar dinheiro e ajudar essa ONG. Foi vocês todos que fizeram isso? É tudo artesanal? Sim. Viu, Simar, valendo lembrar que tudo que eles arrecadarem hoje vai pra essa instituição. E o que você acha desse projeto, Tiago? Ah, eu acho que é um projeto legal, onde ajudou bastante a gente em trabalho em grupo, porque cada um teve uma parte pra fazer. E eu acho que ajudou bastante a gente e vai ser bem legal. E esse projeto hoje é muito importante pra conscientizar também, né, Tiago? As pessoas a não abandonarem, né? A cuidarem dos bichinhos, não é isso? Sim. Porque, tipo, é... Isso é muito ruim fazer isso com bichinhos, porque eles sentem bastante quando você faz isso. É, então é isso aí, viu, Simar? Então, nós vamos mostrar muito mais e bora lá. E muito obrigada, Tiago. Um beijão, viu? Simar, no projeto social hoje do Colégio Novo Ideal, como nós já mostramos, a galera está aqui, ó, em peso, ajudando nesse projeto. E nós vamos falar com ela. E olha aqui, Simar, depois você vai filmar essas delícias, Simar. Como é que você chama? Isabelle. Quantos anos você tem? Onze. Faz tempo que você estuda nesse colégio? Faz. É, olha só, Simar, e você, meu amor? Rafael. É, e você, quantos anos você tem? Onze. Onze. Olha, Simar, quase igual eu, viu, Simar? Eu tenho quinze, e você, meu amor? Giovanni. Giovanni, quantos anos você tem, meu amor? Onze. Onze? Nossa, então estudam todos juntos? Sim. Que série vocês estão mesmo? Quinto ano. Quinto ano. E fala um pouquinho pra gente, viu, Simar, que eles estão vendendo esses docinhos. Quanto é que custa cada um? Esses daqui de leite ninho e o bicho de pé custam dois reais. E tem o brigadeiro gourmet, que é dois e cinquenta. Também temos o... O brigadeiro de pote, de colher, que é um e cinquenta. É um e cinquenta. Na baraca a gente tem muitas coisas. Temos balões, temos mais opções de brigadeiros. É, muitos doces. É, tudo de bom, não é? Gosta? Sim. Olha, que delícia, Simar. E vem cá, meninos, fala pra gente aqui, pro pessoal de casa, qual a importância hoje? Porque hoje é sábado, vocês poderiam estar aí, ó, jogando uma bola lá fora. Menos internet, vamos esquecer, internet. Pelo amor... Menos o canal, né? O canal vocês têm que assistir, viu? Mas hoje vocês poderiam estar aí, curtindo um cinema. Mas não, vocês estão aqui hoje, participando desse projeto, pra ajudar os animais, né? Isso? Qual a importância pra vocês? É que a gente veio ajudar todo mundo que queria participar. E também a professora pediu pra gente ir distribuindo pra todo mundo que, tipo assim, não conhece a loja. Hoje a gente vai pra lá, depois pra mostrar pras pessoas que as pessoas ainda não viram a loja. Pra as pessoas conhecerem a loja. É bacana isso, é bacana fazer um serviço social, né? Porque vocês têm 11 anos, tá começando a vida agora. Mas vocês já estão aprendendo a ter consciência do não abandono, a ver as coisas do outro lado, a enxergar as pessoas com outros olhos, o meio ambiente também, que são produtos recicláveis. Pra você hoje, tá aqui trabalhando, aqui tá gostoso, tá legal fazer essa ação social? Sim. A gente ajuda muitas pessoas, né? Quem tiver que economizar esse dinheiro, vai doar pra pessoas que não têm dinheiro, né? E é muito legal a experiência. Porque ele é um pré-trabalho, pra gente já saber o que a gente vai fazer no futuro. Exatamente. E você? Você tá comendo muito? Ó, tá faltando dois aqui. Você vendeu ou você comeu? Ela comeu ou vendeu? Você comeu? Não, eu vendi. Então olha lá pra câmera e fala que você não comeu. Eu não comi. Você acreditou, Cimar? Ele não acreditou. Eu vendi, gente. Já vendemos três brigadeiros. Começamos agora. Acreditamos sim, claro que acreditamos. Então é isso aí, meu amor. Manda um beijo pra galera de casa e convida eles pra adotar os animaizinhos, né? Convida, galera. Fala, venha, venha. 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 Venha pra adotar os animais. É isso aí. E venha comprar também. Bora lá, Cimar. Vamos comprar, vamos comprar. Vamos lá, moçada. Cimar, agora nós vamos trazer pra você a Cláudia. É isso aí. E ela vai falar pra gente um pouquinho. Aliás, eu vou deixar pra ela falar. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, e você? Tudo certo. Melhor agora, Cláudia. Que bom, que bom. A gente já deu muita risada, mas agora nós vamos falar sério. Fala um pouquinho de você aí, Cláudia. Então vamos lá. Eu sou a Cláudia, faço parte de Educação Empreendedora do SEBRAE. E hoje a gente tá acompanhando o segundo ano da Feira dos Jovens Empreendedores aqui do Colégio Novo Ideal. Então a feira tá linda. Cada ano do Ensino Fundamental trabalha um tema, né? Trabalha o primeiro ano a Evers Aromática, o segundo ano temperos naturais, o terceiro ano brinquedos ecológicos, quarto ano locadora de produtos, quinto ano sabores e cores. E aí também tem o trabalho com o Ensino Fundamental, o ciclo 2, né? Então assim, o oitavo ano que faz parte do Fund 2, ele tá trabalhando empreendedorismo social com a ONG, né? A parte de doação de animais. Então tem todo um envolvimento com a comunidade, envolvimento com a escola. Os alunos participam de todo esse processo durante o ano. Então é isso que tá acontecendo hoje aqui na feira, tá muito legal. Parabéns pro Colégio Novo Ideal, parabéns pela parceria da ONG. Então isso pra gente é muito gratificante ver toda essa movimentação no colégio. Com certeza. E Cláudia, vem cá. Pra galera que não entende muito, que a gente muito se ouve falar em SEBRAE, né? SEBRAE, SEBRAE. Mas tem muita gente que não entende, que não sabe. Muitas vezes é o que representa, né? Explica pra gente assim um pouquinho mais. Vamos lá. O SEBRAE, ele apoia as micro e pequenas empresas do nosso país, onde a gente trabalha com oficinas, cursos, pra que esse empresário possa se capacitar. Então aí a gente tá trabalhando desse empreendedorismo ao longo da vida. E aqui o mais legal é tá trabalhando com as crianças, né? Então, quem quiser buscar o SEBRAE pra cursos, palestras, oficinas, ponte com a gente. Então, é só ir no site? É só ir no site? Pode, pode ir no site. Tem o nosso 0800 570 0800, onde é uma central de atendimento pra mais informações. Então é isso aí, Ocimar. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigada a você. E olha, e é isso aí, gente. Bora lá, Ocimar, que ainda tem muito mais. Obrigada. 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 Obrigado.